A partir de 1º de julho deste ano, entra em vigor a portaria nº 448, que estabelece o procedimento para a submissão da documentação necessária ao reconhecimento de programas voltados à promoção de boas práticas agrícolas. O documento também regulamenta a portaria nº 337, publicada em 2021, que estabelece requisitos mínimos e reconhece programas de promoção de boas práticas agrícolas no Brasil, na etapa primária da cadeia produtiva agrícola, aplicados por entes públicos e privados no território nacional. O objetivo é estimular a produção de alimentos seguros e de qualidade, promover ações que visem melhorar a qualidade da produção de alimentos, além de fomentar práticas sustentáveis de produção agrícola e estimular a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores rurais. O coordenador-geral de sistemas integrados de produção agrícola do Ministério da Agricultura, Marcos Vinícius, destaca a importância da adoção de boas práticas e como ela impacta na produção sustentável. Quando esse produtor adota as boas práticas agrícolas consegue ter um produto com mais qualidade, com mais garantia, porque ele está fazendo do jeito correto, tem que ser feito, baseado na ciência, na pesquisa. Para ter o programa de boas práticas reconhecido e aprovado pelo Ministério da Agricultura, os entes públicos e privados interessados devem protocolar o termo de declaração junto ao Ministério. A adesão ao programa é voluntária e os interessados devem fazer uma autodeclaração alegando que estão adequados, segundo a portaria nº 337. Após o envio, a documentação será analisada pela Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação. As boas práticas agrícolas são um conjunto de princípios, normas e recomendações técnicas aplicadas nas etapas da produção, processamento e transporte de produtos vegetais, alimentícios e não alimentícios, orientadas a promover a oferta de alimento seguro de forma a cuidar da saúde humana, proteger o meio ambiente e melhorar as condições dos trabalhadores rurais e sua família. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você.